Vamos falar da história da Maringaense brutalmente espancada, vítima de uma tentativa de estupro no Chile? Ela está internada, está na UTI, precisa ser trazida de volta ao Brasil, só que é necessário uma aeronave com UTI imóvel. Jota Júnior, conta os detalhes pra gente, é com você, Jota. Na cama de um hospital com o rosto todo machucado, Marissa Nunes está longe de parecer aquela jovem bonita e feliz das redes sociais. A moradora de Maringá, no interior do Paraná, ficou assim durante um assalto com tentativa de estupro que aconteceu no Chile, onde ela estava em viagem com uma amiga. Em áudio que a enviou para a irmã, Marissa conta que foi espancada ao lutar para não ser abusada sexualmente pelo assaltante. Na hora eu não pensei, eu só queria lutar contra minha vida, porque ele ligou para os amigos dele, antes de pegar a arma, ele soltou, ligou para os amigos dele e falou Vem o que está muito fácil. E isso tudo em Chile, não é? Ele falando, vem o que está muito fácil, é só passar pela recepção e filmou eu e minha amiga e falou Olha que ticas lindinhas, que ticas princesas. Então eu pensei, esse cara não vai só roubar, esse cara está vindo e trazendo mais homens para fazer uma ruaça. Vai me estupar, vai estupar minha amiga. Foram momentos de terror. A jovem amiga que estavam hospedadas em um hotel em Santiago, capital do país, esperavam pela comida que tinham pedido por aplicativo, quando foram surpreendidas pelo indivíduo armado. Um homem, né, invadiu e elas tinham pedido Uber Eats, então facilitou o acesso desse rapaz, né, até onde elas estavam hospedadas. Então ele chegou, invadiu e já deu gosto de assalto. Pegou anéis que ela tinha, uns anéis de ouro, correntinha, pegou o celular, né, e isso, ele começou a filmar também elas para amigos, falando, olha que ticas lindas, venham, venham. O apartamento revirado e as manchas de sangue pelos cômodos revelam o quanto foram intensas as agressões. Ele soltou a arma e eu peguei a arma dele. Foi aí que eu consegui pegar a arma dele, que estava em cima da pia, enquanto ele estava na chamada de vídeo. E aí eu peguei a arma dele, aí ele conseguiu, demorou um pouquinho para ele conseguir tomar de mim. Ele tomou e aí depois que ele tomou, aí foi quando ele ficou muito violento. Ao ficarem sabendo aqui no Brasil do que tinha acontecido, a mãe e a irmã de Maressa foram ao Chile para poder ajudar a jovem. Ela sofreu ferimentos graves. A Maringaense teve o nariz e o maxilar quebrados, além de várias outras lesões pelo corpo. Ela segue internada em recuperação, enquanto a família se organiza para trazê-la de volta ao Brasil. Foi fraturado o osso aqui da região do olho, do nariz e a mandíbula. Aí devido a essas fraturas, voar em voo comum, ela corre risco de hemorragia. O médico não libera ela para ter alta para voar em voo comum. Ela precisava de um voo com equipe médica. E é isso que a gente está plantando, né? Além de Maressa, a irmã dela também foi vítima da violência no Chile, assim que chegou no país. Uma câmera de segurança gravou quando ela teve o celular roubado por um motociclista. Então, vindo para cá, roubaram o meu celular. Então, a gente está assim, aterrorizado. A gente só quer ir embora, sabe? Porque ela operando no Brasil, a gente tem suporte, né? A gente sabe se locomover melhor, gasto é menor. Aqui, locomoção é cara, estadia, alimentação, né? Se ela operar aqui, ela tem que ficar mais de 15 dias para a recuperação e a gente voltar. Então, por isso que a gente quer voltar. O Ministério das Mulheres no Brasil se manifestou sobre o caso, dizendo que está em contato com o consulado brasileiro no Chile e acompanhando a situação da Maringaense em Maressa. A polícia chilena ainda não prendeu o assaltante. Olha, eu vou fazer das palavras do Watson, Carlos, ali, as minhas palavras. Eu vou só reduzir um pouco, tá, Carlos? O que você falou no YouTube. Seguro viagem é prudente para que as pessoas tenham, sempre que for viajar para o exterior. E eu vou te dizer uma coisa, Carlos. Seguro viagem é a coisa mais importante se você for viajar para o exterior. Em caso de emergência médica, o seguro viagem cobre tudo, desde o translado caso de morte, como no caso de um atendimento médico de transferência em uma unidade móvel aérea. Então, Carlos, você falou tudo ali no YouTube. Você vai viajar para o exterior, pode ser ali no Paraguai, aqui em Foz do Iguaçu, passou a ponte. Você não sabe o que pode acontecer do lado de lá. Você vai aqui em Buenos Aires, você não sabe o que pode acontecer. Porque quando a gente precisa é que vai dar o valor. E é necessário. O Jota está comigo porque o Jota está em cima desse caso. E o Itamaraty, o governo brasileiro, também está disposto a ajudar. Parece que o encaminhamento para a vinda dela ao Brasil já está mais que certo, não é isso, Jota? Está bem encaminhado de acordo com as últimas informações. A irmã da Maressa, a Andressa, explicou bem na reportagem, não é nada. Por conta das fraturas que ela sofreu aqui nesses ossos, né? Na maçã do rosto, no nariz e no maxilar, o transporte dela em um voo comum, um voo comercial aqui para o Brasil, ela corre o risco de hemorragia. Tem que ser como se fosse uma UTI móvel, até porque ela está internada ainda na UTI. O Itamaraty está se mobilizando na tentativa de ajudar essa brasileira. Ajudar ela a voltar ao Brasil para receber o atendimento médico aqui e os procedimentos necessários. Assim também como eles estão em contato com as autoridades chilenas, pedindo também um trabalho muito bem feito para tentar chegar ao autor desse crime. Para se entender como é que ele entrou no hotel com tanta facilidade. Teria ele informação privilegiada, o acesso dele na recepção foi facilitado pelo fato das vítimas serem brasileiras ou serem estrangeiras, ainda mais mulheres que não conseguiriam oferecer nenhum tipo de resistência ao criminoso que estava muito bem armado com uma arma e poderia ali ter provocado uma tragédia. Tudo isso são cobranças, perguntas, questionamentos que fazem parte do protocolo do Itamaraty para as autoridades chilenas em busca de uma resposta. Porque também fica ruim para o país. O Chile recebe inúmeros brasileiros todos os anos como turistas e diante de uma situação dessa a gente passa a ver a viagem ou quem tem por costume e tem por intenção visitar aquele país com um pouco certo receio. Então há necessidade sim desse contato entre os governos para a transferência dela para o Brasil e também para que se chegue a uma resposta a esse caso. Como que esse indivíduo chegou até o quarto de hotel da Maringaense e da Amiga? A gente vai continuar acompanhando e as nossas equipes, tanto da RIC TV quanto da Record TV, vão estar atualizando as informações desse caso na sequência no RN Noite e logo depois no Jornal da Record. Então é possível que ainda hoje a gente atualize para você até a data da vinda e da chegada da Marissa ao Brasil, que ela possa se recuperar. Agora a imagem impressionante, Jota, a crueldade, a covardia, né? As fraturas provocadas no rosto dela chega a revoltar tamanha ousadia. E a gente falava uma coisa, Jota, eu não conheço Chile, então se eu falar qualquer coisa eu vou estar sendo leviano. Mas o local onde ela estava hospedada, era um local, um grande centro na região da capital do Chile, uma região metropolitana? Qual era, você tem essa noção ali de onde ela estava para ter tamanha facilidade na entrada desse criminoso? A princípio sim, Nádio. Pelo que a família contou, ela estava hospedada lá na capital, né? Em Santiago, e já estava lá no país há pelo menos duas semanas, né? Que ela vem, inclusive, postando nas redes sociais dela, né? Os momentos que ela teve de especiais nessa visita ao Chile, né? E ela já estava para finalizar essa viagem, né? Daqui era para estar aqui já no Brasil. Seriam mais dois dias lá no Chile, pegava o avião e voltava aqui para Maringá. E seria assim, numa região populosa, de movimento, e conhecida, né, por vários hotéis também lá em Santiago, no Chile. E aí, ficou alerta aí, você está vendo a outra imagem, que a irmã dela, né, acabou sendo vítima ali, o Jota até explicou na reportagem também, para que você fique...